12h24, estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você de casa, muito obrigado pela audiência. A partir de hoje, o programa agora, o Grupo Ramaneves de Comunicação, dá início a uma série de entrevistas especiais com os dois candidatos ao segundo turno das eleições para o governo do Estado. O primeiro candidato de hoje é José Melo, do PROS, governador José Melo, candidato à reeleição, que já está aqui conosco nos estúdios. E você de casa, é claro, é sempre bem-vindo a participar conosco, os telefones estão na tela. É o SBT, a TV em Tempo nas eleições, solta a vinheta aí, Cristiano. É importante lembrar que este espaço democrático é de 20 minutos para entrevistas e principalmente o debate de propostas para o governo do Estado do Amazonas. Vamos começar a nossa entrevista. Peço ao Cristiano que coloque o cronômetro na tela. Nós estamos ao vivo quando chegamos a 12h25min. Governador José Melo, candidato à reeleição pelo PROS, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Eu gostaria de começar essa entrevista falando de denúncias que foram veiculadas no site da revista Veja e que dão conta de uma certa crise na Secretaria de Segurança, da Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas. Como o senhor recebe essas denúncias e, principalmente, quais as providências que já pretende tomar? Bom, eu recebo com um misto de tranquilidade. Como governador, eu tenho que receber tudo isso com muita tranquilidade, mas com uma indignação muito grande, porque aquilo ali foi uma armação. Tanto é que o Carliomar veio a público dizer isso, muito emocionado, falando que utilizaram o trecho de balas que ele fez para fazer uma armação. Eu quero dizer que eu fico, assim, muito triste de ver que alguém que foi governador por duas vezes, que é líder de um governo, líder da presidenta Dilma, não tenha propostas a apresentar e tenha que se louvar de armações que não cabem mais. O povo do Amazonas, as famílias do Amazonas, querem que os candidatos apresentem as suas propostas para que eles possam avaliar e votar e não falar mal da vida dos outros. Fizeram isso na primeiro turno com a família do Omar, fizeram com a minha família, fizeram comigo mesmo. E eu não me arredei daquilo que eu me propus a fazer nessa campanha, que foi apresentar minhas propostas, porque eu sei que falar mal da vida alheia, a sacar contra a honra das pessoas, isso não gera nada, isso não dá em nada. Mandei apurar, como tinha que ser esse fato aí, e as apurações preliminares indicam uma grande armação para poder tentar influir no resultado das eleições que estão aí. Não acredito que o povo do Amazonas vá mais cair nesse conto do vigário. O meu adversário, ele usou isso em todas as campanhas. Quem não lembra dos fatos que aconteceram e que depois se verificou que não era verdadeiro, o respeito às pessoas envolvidas nesses fatos, não vou citá-las aqui, mas o povo do Amazonas todo sabe, ele sempre usou desses ardis, dessas artimanhas, que não cabem mais. A família do Amazonas não merece isso. Eu tomei as minhas providências como governador, tomei as minhas providências como candidato. No meu programa de hoje, já tem lá a resposta adequada para esse tipo de comportamento, provando a armação que aconteceu. O próprio Calhão Mar, dizendo que foi tentado um suborno, não só com ele quanto com a esposa dele, para que dissesse que o ele que está na gravação fosse eu, e não o secretário de Interior e Justiça, não é? Portanto, eu só tenho a lamentar e tenho certeza que o povo do Amazonas também está lamentando muito que esta campanha tenha ido por esse caminho, não por minha culpa, por a culpa de um outro candidato. De minha parte, eu vou continuar naquilo que eu me propus fazer, que é apresentar as minhas propostas. 12h29, candidato, vamos continuar falando então de justiça e direitos humanos. Eu acredito que o senhor sabe muito bem qual é o déficit hoje enfrentado, principalmente nos presídios, nas unidades prisionais da capital e do interior. De que maneira e quais são as propostas que o senhor tem para enfrentar isso? O sistema prisional brasileiro é uma loucura, não é? Todas as penitenciárias brasileiras são verdadeiras escolas do crime. Aqui no Amazonas, as nossas estão superlotadas. Estão superlotadas porque a segurança pública está cumprindo o seu papel. Se você ler os jornais todo dia, ver as notícias, você vai ver que todo dia os jornais estão lotados de prisões feitas pelo nosso sistema de segurança pública. Portanto, estão lotadas as nossas penitenciárias. Resolver isso a curto prazo? Não vejo como. Porque o Estado não tem recurso para construir várias penitenciárias que necessitam. O governo federal, através do fundo específico para isso, também não tem esse recurso. Mas eu aqui no Amazonas, eu vou construir, se Deus e o povo do Amazonas assim o quiser, eu vou construir uma penitenciária agrícola para separar o joio do trigo. Tirar aquele cidadão que no momento de descontrole, de desatino, tira a vida de outro cidadão e está lá na penitenciária, tira ele do lado do criminoso, do fascínora, do traficante, que hoje estão todos juntos. Vou construir uma penitenciária agrícola no interior do Estado do Amazonas para lá ele possa trabalhar, se recuperar e voltar para a sociedade. No resto, é continuar aí com o sistema que se tem, controlando da forma que dá. Isso aí é nacional, não tem como. Não vejo como o Brasil, a curto ou a médio prazo, resolver essa questão do sistema prisional. Candidato, me chama a atenção no seu programa de governo, quando o senhor fala de gerir a saúde do interior por meio de polos. A ideia é interessante, mas fico me questionando de que maneira o senhor vai suprir esses polos com especialistas, tendo em vista de que hoje a gente enfrenta dificuldades para ter esse tipo de profissional na capital. É, nós acabamos de fazer um concurso público, um concurso grande, muita gente se inscreveu e dentre essas pessoas que se inscreveram, se inscreveram vários especialistas. Então, são esses especialistas que nós vamos chamar para dentro do sistema e vamos pegar 14 polos do interior do Amazonas, em cada um deles nós vamos colocar 5 especialistas para que as cirurgias de média complexidade, as consultas especializadas em média complexidade e os exames também especializados em média complexidade possam acontecer nesses polos. Um bom exemplo, Tefé. Tefé tem ali ao seu redor o Arini, Alvarães, Fonte Boa um pouquinho mais na frente, Maraães e Japurá. Tefé será o polo desses municípios todos e dos nossos pacientes, aqueles que precisam de uma cirurgia especializada até a média complexidade, vão lá para Tefé e lá será realizado. Importante, vou colocar em cada um desses hospitais ampliados, vou colocar aparelho de laparoscopia para que as cirurgias possam ser feitas de forma mais rápida e menos evasiva, portanto, permitindo que o paciente saia do hospital no espaço mais curto de tempo. Desta forma, com toda certeza, nós vamos atacar de frente esse que é um grave problema que tem hoje, porque como os nossos hospitais no interior do estado não têm esta condição, os pacientes vêm todos para Manaus engrossar as filas que hoje tem aqui em Manaus. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que aqui em Manaus também nós temos uma outra solução para atacar esse problema das filas que ainda existe hoje. Nós vamos pegar cinco hospitais que já existem, somar com o hospital da Zona Leste, que é um hospital de 300 leitos que está sendo construído, vai ser inaugurado no dia 30 de julho. Vamos pegar cinco outros hospitais, o Adriano Jorge é um deles, o hospital Secon é outro. Vamos ampliar a capacidade desses hospitais, colocar equipamentos modernos dentro desses hospitais e vamos aumentar em mais 600 novas vagas de internação nesses hospitais, somadas às 300 vagas do hospital da Zona Leste. Teremos 900 novas vagas para internação, que vai com toda certeza dar uma condição bem melhor no sistema para atendimento de cirurgia. E aí vai até a média e alta complexidade, mas também vai atender as filas que ainda tem hoje para consultas especializadas e exames especializados. Essas duas ações, uma no interior e outra na capital, somadas ao fato de que aqui em Manaus, o prefeito de Manaus está construindo várias unidades básicas de saúde que vai atender a atenção básica, esse conjunto dessas três coisas vai melhorar com toda certeza e muito a saúde pública no Amazonas. Eu queria continuar falando de saúde, até porque é um assunto extremamente importante de interesse da população, até porque hoje Manaus recebe nos hospitais pacientes que vêm de Boa Vista, pacientes que vêm aqui do Baixo Amazonas de municípios paraenses, como Juruti, Óbidos e até Santarém, por conta da oferta de serviços especializados. Isso passa, todo esse projeto passa por um investimento de infraestrutura muito pesado. Em quanto tempo o senhor acha que deve estar concluído? O Amazonas, ele gasta em média 22%, 23% do seu orçamento em saúde pública, comparado com São Paulo que gasta 12%, o Rio de Janeiro que gasta 12% também. Esse sistema é um sistema grande, nós temos um sistema de saúde pública muito grande e vai ser, ele vai aumentar ainda mais agora. Esses recursos existem, recursos já estão em caixa, já estão programados no nosso orçamento para o próximo ano. E uma outra coisa também que eu pretendo fazer no próximo ano, eu pretendo dar um reordenamento na estrutura administrativa do Estado e vou atacar de forma muito forte a questão do custeio. Eu quero reduzir e vou reduzir de forma drástica o custeio no nosso Estado, não só vou reformatar o tamanho do Estado, mas vou reduzir também o custeio, porque eu preciso lá ter economias, porque eu vou aumentar de 25% para 30% os gastos com educação e vou precisar de recursos para fazer frente a essa nova saúde que a gente quer implantar aí, tanto na capital quanto no interior do Estado. O senhor fala em aumentar os investimentos para a educação e aí a gente passa pela construção de escolas de tempo integral, que hoje a gente já não observa a educação do Estado sem esse modelo, sem esse tipo de escola. Isso passa por um investimento enorme no interior do Estado, mas a gente tem modelos que deram certo. Iranduba é um bom exemplo disso. Em quanto tempo o senhor acha que deve concluir essa meta de construção de novas escolas com esses novos investimentos? Bem, nós conseguimos agora, no Apagar das Luzes, conseguimos um financiamento com a Confederação Andina de Fomento. Com esse financiamento, nós vamos construir 15 novas escolas de tempo integral e vamos adaptar 20 escolas existentes para se transformar em escola de tempo integral. Então, nós já estamos aí falando em 35 novas escolas de tempo integral. Com as 15 que nós já estamos construindo, nós vamos conseguir construir, nos próximos dois anos, uma escola de tempo integral em todos os municípios do Amazonas. Esse é um modelo vitorioso. As nossas crianças entram às 7 da manhã, passam o dia todo na escola, têm as aulas normais das disciplinas curriculares obrigatórias, mas também têm atividade de esporte, lazer e atividades culturais. Lá nós temos piscina, lá nós temos campo de futebol, lá nós temos um anfiteatro, lá nós temos laboratório de informática, nós temos, portanto, todo o aparato para que o aluno fique ao abrigo dessa escola o tempo todo. E olha como é importante, o seu filho não vai estar lá na rua presa fácil para os traficantes, ele vai estar ao abrigo de uma escola desse tipo. Construir esse tipo de escola será fundamental para garantir um futuro melhor para os nossos filhos. Vamos construir pelo menos uma em cada um dos municípios do Amazonas. E aqui na cidade de Manaus, a nossa proposta é em quatro anos construir e readaptar pelo menos 40 escolas aqui na capital. Se tudo permanecer assim, nos próximos dez anos, todas as escolas do Amazonas serão escolas de tempo integral. E o Amazonas pode bater no peito de dizer que tem um modelo de educação que pode servir de exemplo para o Brasil. Candidato, me chama a atenção no seu programa de governo a reativação de uma secretaria que intensifica o diálogo com o interior, com as prefeituras. A gente observa que o senhor já tem um diálogo muito bom com o prefeito da capital. Por que retraser essa secretaria para a ativa? E qual é, prioritariamente, o que o senhor pretende conseguir com isso? Bem, nós temos uma parceria muito forte, que foi iniciada lá atrás pelo OMAR, não só com a prefeitura de Manaus, é verdade, mas temos com todos os municípios do interior do Amazonas. Nossa parceria é muito forte. Mas nós encontramos um problema nessa parceria. É que os municípios do interior do Amazonas, eles não têm estrutura técnica suficiente para fazer os projetos e para depois fazer o acompanhamento da execução dos projetos. Por isso, a nossa ideia é recriar, não sob forma de secretaria, mas um instituto que chamaria Icote, que ele teria aporte de recursos não só do Estado, mas teria aporte de recursos da União e também dos municípios para que a gente tivesse, nesse instituto, a estrutura física necessária, técnica necessária para fazer os projetos, para fazer as propostas, para fazer os acompanhamentos, para que os recursos públicos, quando chegassem aos municípios, fossem aplicados da forma mais correta possível, consequentemente, tendo um valor maior, mas também as prestações de contas, quando viessem, viessem também da forma correta, para evitar, como acontece hoje, onde muitos municípios do Amazonas têm as suas prestações de contas não aprovadas, estão inadimplentes, portanto, e não é por má fé nem dolo, é exatamente por falta de uma estrutura técnica que dê aos prefeitos o suporte técnico necessário. A gente observa, ainda continuando sobre o assunto de interior do Estado, que o senhor pretende levar o Prozamin para o interior. Isso é fundamental, haja vista os prejuízos que a gente tem tido com esse período de enchente muito severa. De que recursos o senhor pretende lançar a mão para fazer isso? Não, os recursos já existem, nós estamos por falar nisso. Nós estamos concluindo o Prozamin da Bacia do Educandos, falta pouquinho, 600 metros. Estamos agora atacando, nós estamos investindo mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais lá no Prozamin da Bacia do São Raimundo. Se você pegar um helicóptero hoje, você vai ver um verdadeiro clarão das casas palafitas que foram tiradas da glória do São Raimundo, do Bariri. E ali nós vamos avançar com uma grande avenida que vai chegar até a Constantino Nery. E vamos construir mais dois conjuntos habitacionais nas áreas onde estão sendo retiradas essas palafitas. E aqui em Manaus, vamos construir também o Prozamin do São Sebastião e da Charpe, importante também do Crespo, os dinheiros já saem em caixa. E vamos, já estamos construindo o Prozamin de Maués, a cidade de Maués, e vamos avançar levando o Prozamin para Itacoatiara, para Parantins, para Eirunepé, para o Maitá, porque no interior tem que ser, o Prozamin tem que ser onde tem as condições de Prozamin. Mana Capuru, por exemplo. Nós vamos levar o Prozamin para lá, porque tem uma grande área que toda enchente alaga, e as famílias sofrem com isso. Nós vamos retirar aquelas casas dali, e no local nós vamos aterrar e construir no local apartamentos para que as pessoas que hoje vivem em condição sub-humana possam morar de forma digna. Aqui em frente, Manaus, nós temos aqui o Cacau Pereira. Ali nós vamos implantar um Prozamin. Vamos gastar algo em torno de 76 milhões de reais, mas nós vamos tirar todas aquelas famílias que vivem em condição sub-humana do Bareri. Vamos construir casas no local onde não alaga para transferir essas famílias. E no local onde elas estão hoje, nós vamos aterrar e vamos fazer um aparato social, quadra de esporte, chinasos cobertos, para que a população do Bareri possa se utilizar. Prozamin, portanto, do interior, recursos já estão assegurados, não tem nenhum tipo de problema, como já estão em caixa também os recursos para o Prozamin, continuar o Prozamin lá da Bacia do Educanos e atacar, como estamos fazendo hoje, o Prozamin da Bacia do São Raimundo. Candidato, permita-me falar mais intensamente sobre eleições. A gente observa o apoio que o senhor tem hoje, bem declarado, do PSDB, especificamente do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Isso significa um voto em A.S. Neves? Não, isso significa que eu e o Arthur temos um compromisso muito sério com a cidade de Manaus, de uma parceria que dá resultado, está dando resultado, vai continuar dando resultado. Tanto ele quanto eu estamos acima de candidaturas, porque o compromisso com o povo tem que estar acima de tudo. Muita gente me pergunta aqui, acolá, professor, por que o senhor, como governador, não vai para a televisão e diz, olha, você tem que votar em fulano, em beltrano, etc. E eu respondo para todos eles o seguinte, eu sou professor, a minha natureza é professor. A vida toda eu ensinei aos meus alunos que a questão da liberdade era fundamental para o crescimento deles. Que eles não deixassem ninguém pegar no pulso deles e dissessem assim, faça isso ou faça aquilo. Que eles sempre fossem levados pela sua consciência, a firmeza da sua consciência. Como é que eu agora, que me transformo em governador, com a caneta na mão toda poderosa, como é que agora eu vou ser arrogante ao ponto de dizer às pessoas, ó, o governador aqui está dizendo que vocês têm que fazer isso ou aquilo. Não, você tem que fazer aquilo que a sua consciência determinar. Portanto, vote em quem você achar que é bom, tanto para o Brasil quanto aqui para o Amazonas. O governador José Mello jamais vai, arrogantemente, dizer a você em quem votar. Governador, obrigado pela sua participação aqui no programa. Nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. e eu acredito que tenha sido bastante importante para você que nos acompanha em casa. A partir de agora, o senhor tem um tempo para as suas considerações finais. Ok, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade que essa emissora nos dá para vir aqui apresentar as nossas propostas, mostrar aquilo que a gente pensa para o Amazonas. Queria agradecer as perguntas inteligentes que permitiram que nós desenvolvêssemos um raciocínio capaz de levar informações importantes para você que está aí na sua casa, que no dia 26 vai decidir o futuro do Amazonas pelos próximos quatro anos. Você me conhece, sou filho de um seringueiro, lutei e venci na vida, eu não trato mal ninguém, eu estou aí querendo dar prosseguimento a um governo que deu certo, que foi o governo do Omar, mas também aprimorar esse governo. Se vocês acham que isso é importante para o futuro de vocês, então vote no 90. O senhor ainda tem um minuto e meio, se quiser aproveitar o tempo, fique à vontade. Eu queria aproveitar esse um minuto e meio para falar de duas coisas que não foram faladas aqui, que é a questão do Banco do Povo. Nós estamos transformando a FEN no Banco do Povo. Banco do Povo que é o banco daquele produtor, daquele profissional, que não tem nenhuma chance de entrar no banco particular, primeiro pela burocracia, segundo pelos juros que são muito altos. O Banco do Povo vai emprestar recursos até R$ 15 mil, com juros de 3% ao ano e sem nenhuma burocracia. Você só precisa ter seu CPF na mão e precisa ter um documento que prove a sua residência. Você pode entrar no Banco do Povo e acessar esse recurso para você poder ampliar o seu negócio, montar um negócio novo. O Banco do Povo vai ser muito importante olhando o futuro do Amazonas. Outra coisa importante é que no meu plano de governo tem a titulação de terras. O Estado não interessa ter terras. O que interessa ter terras é você, que precisa dela para morar com seus filhos, mas precisa também para produzir. Portanto, eu já disse, já determinei para a minha assessoria, levante onde tiver terra do Estado. Se tiver um brasileiro lá morando ou produzindo, lá o nosso governo vai titular essa terra. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para os pais e as mães poderem bater no peito e dizer que aqui onde eu construí minha casa é nossa hoje, será dos meus filhos e dos meus netos. Aqui é herança daqueles que vão me suceder aí pela frente. Acho que por aí a gente vai dar uma guinada importante na vida das pessoas e é isso que está no meu plano de governo e é isso que eu vou fazer se você e Deus assim o permitirem. Obrigado, governador José Mello, candidato à reeleição pelo PROS, pela sua participação e entrevista aqui no programa Agora. São 12h45, amanhã a gente continua a série de entrevistas. Nosso convidado será o senador Eduardo Braga, candidato pelo PMDB. Agora, a Marcia Lasma está vindo aí, diretor, está pronta? Trazendo uma dica para você que nos acompanha em casa. Obrigado pela sua audiência. Amaral, presta atenção na solução para a celulite que eu vou dar agora para você que está em casa. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecap Celute, agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja o recado. Imecap Celute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecap Celute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Viu só? O Imecap Celute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecap Celute. Mais resultados em menos tempo. Você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Muito bem. Essa foi a Marcia Lasmar, trazendo uma dica especial para você que nos acompanha em casa. 12 horas 47 minutos. Uma boa tarde para você. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já!